O preço da cesta básica subiu em 14 capitais brasileiras no mês de fevereiro, de acordo com o levantamento do Diese. Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre são as capitais com os preços mais altos. De acordo com a pesquisa, o preço de 11 dos 13 itens da cesta básica subiu. O feijão, a batata e o arroz foram os que tiveram os maiores reajustes. O Diese estimou que para suprir todas as despesas de uma família, o trabalhador deveria ganhar quase 7 mil reais por mês. Para esta economista, a pesquisa mostra que o poder de compra do brasileiro tem diminuído. O grande problema desse número é que ele pega muito as pessoas de renda mais baixa, que no geral são aquelas que gastam a maior parte do salário, dos seus rendimentos em alimentação. Então isso faz com que essas pessoas tenham um poder de compra menor ainda do que o esperado.